Oração a Santo Higino por mais amor Meu Senhor e meu Deus, Tu dispões de tudo para o nosso bem e Teus planos são mais altos do que os nossos. Queremos servir-Te sem restrições. Queremos aprender a ver-Te em todas as circunstâncias de nossa vida, mesmo as mais adversas. Santo Higino, assim como não há força criada que resiste à morte, assim não há dificuldade que não ceda ao ardor de uma alma amante. Quando se trata de agradar ao objeto amado, o amor vence tudo. Perdas, desprezos, dores. Nada é bastante duro para resistir ao fogo do amor. Nada é tão duro que o fogo do amor não o possa vencer. O sinal mais certo, pois para reconhecer se uma pessoa ama muito a Deus, é a sua fidelidade em amar tanto na adversidade como na prosperidade. Que possamos seguir Seus passos, Santo Higino, lutando por um mundo mais fraterno e cheio de amor. Um mundo de maior compaixão e bondade. Que possamos seguir o Teu exemplo de amor e doação ao próximo. Amém. Oremos. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Ó Deus, que com a luz do Espírito Santo iluminas os corações de Teus fiéis. Concedei-nos que, guiados pelo mesmo Espírito, desfrutemos do que é reto e tenhamos Sua alegria celestial. Dá-nos pelo mesmo Espírito o dom da verdadeira sabedoria e de sempre gozar de Sua consolação, assim como fez Santo Higino. Fazei-nos mansos de coração e puros de alma. Vim de Espírito Santo e iluminai a nossa vida. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor, assim seja. Amém. 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 Amém.